Eu não sei noção, né? Eu não sei o que eu estou fazendo. Mas beleza. Espera aí. Peque. Espera aí. Perfeito. Não. Então, né? Raio. Não, não mantém nada aqui, véi. Espera aí. Ah, mas eu entrei nesse. Bônus. Ah, vá. Comida. Eu não preciso. É, né? Preciso mesmo. Só isso aqui que eles usam nos vídeos. Mas beleza. Eu vou colocar isso depois. Quando eu for fazer vídeo de opinião. Ó. Vou colocar isso aí depois. Poxa, mas eu já entrei nesse arquivo. Droga. Sim, né? Não é pra fazer, né, galerinha? Eu olho no negócio aqui. E vocês ficam no celular. Tudo agora, mano? Não, não é pra fazer vídeo do céu. Inscreva no canal. Se vocês puderem. Faz tempo que eu não falo isso. Entrando aqui nos arquivos. Pra encontrar o efeito speed line. Porque eu tô tentando encontrar. Só tem um negócio hardcore. Crossover. Será que tem crossover? Não. Beleza. Brushes. Não sei nada sobre brush. Só tem tela branca. Os youtubers não tem sentido. Tá, pica. Aqui, ó. Ó. Isso que eu tava procurando. Peraí. Vou fazer uma quieta também. Peraí. Esse vai ser o nome. Escreve no cano. Escreveu errado. Furecão é tão burro. Mano. Downloads. Downloads. As minhas thumbnail são uma porcaria de uma thumbnail. Eu tenho mais vídeos do que todos eles. Então, né. Escreve aí. Aleatório. Coisas aleatórias. Coisas aleatórias.